Fruta 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 Cunhar 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 Pargar 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 Preto 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 Mandar 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 Faço 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 Lavar Mat 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 Apagador 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 Uva Fruta Fruta CULHER CULHER PARGAR PARGAR PRETO PRETO MANDAR MANDAR FAÇO FAÇO LAVAR MATE MATE APAGADOR APAGADOR UVA UVA GRAMA 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 ESPAÇO 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 ISTO 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 RECIAS RECIASO 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 Bicicleta 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 Criança 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 Oeste 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 Lá 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 Grama Grama Espaço Espaço Conforme Conforme Isto Isto Nunca Nunca Recioso 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 Bicicleta 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 Criança Criança Oeste 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 Lá Lá Portão 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 Salada 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 Rapidez 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 Fim FI 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 NOTA 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 CONTAR 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 URSE URSE Urso Caneta 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 Do 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 Matelo 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 Portão Portão Salada Salada Rapidez Rapidez Fim Fim Nota Nota Contar 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 Urso Urso Caneta Caneta Do 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 Matelo Matelo Casar 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 Tchau 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Tempestade 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 Sorriso. Tufon. 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 Obrigado. 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 Que 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 haja 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 sempre 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 casar 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 tchau 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 tempestade 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 sorriso sorriso Tufon Tufon No Obrigado Obrigado Que Que Haja Haja Sempre Sempre Leão 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 Cor 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 Estúpido 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 Dente 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 Famoso 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 Colega Colega De classe Livre 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 Longe 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 Acampamento 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 Arregua A régua. A régua. A régua. A régua. Peão. Peão. Cor. Cor. Estúpido. Estúpido. Dente. Dente. Famoso. Famoso. Colega de classe. Colega de classe. Livre. Livre. Longe. Longe. Acampamento. Acampamento. A régua. A régua. Tubo. 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 Equipe. 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 Esvaziar. 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 Cozinha. 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 Compreendo. 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 Cozinha. Metrô Assim 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 Brinquedo 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 Escalar 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 Cadeira 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 Tubo Tubo Equipe 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 Esvaziar Esvaziar Cozinha Cozinha Compreendo 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 Metrô 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 Assim Assim Brinquedo 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 Escalar 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 Cadeira 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 Ódio 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 E se E se E se E se Encontrar 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 Lua 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 Olvum 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 Lançar 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 Olvum 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 Jardim 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 Balanço 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 Ódium Ódium Arroz 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 E se E se E se Encontrar Encontrar Lua 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 O Lua 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 Ovo Lua Lançar 算 Deslizar, óleo, óleo, jardim, jardim, balanço, balanço, deslizar, 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 sal, 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 tambor, 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 eles, eles, eles. Deus. 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 Cortina. Cortina. Cortina Cortina Acontecer 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 Bandeira 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 Coisa 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Deslizar Deslizar Sal Sal Tambor Tambor Eles Eles Deus Deus Cortina Cortina Acontecer 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 Bandeira 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 Coisa 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 Esta noite Esta noite Tinta 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 Filho 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 Preders 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 Vender 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 Sultrar 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 Pássaro 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 Pronto 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 Canto 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 Golpe 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 Ela 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 Tinta Tinta Filho 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 Perderes 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 Vender 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 Sultrar 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 Pássaro Pássaro Pronto 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 Canto 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 Golpe Golpe Ela Ela Eu Irme 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 Mas, 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 mas Agora, 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 agora Inverno Gato Gato Até 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 Conduzir 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 Pessoas 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 Batida 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 Irmã Irmã Mas, 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 agora, 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 Inverno Inverno Gato Pessoas Meia Meia Perdão 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 Deve 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 Conhecer 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 Quogue 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 Meia 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 Deve. Deve. Por aí. Por aí. Conhecer. Conhecer. Alto. Alto. Qualquer. Qualquer. Perna. Perna. Abaixo. 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 Goonpes. 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 Tempa. Tempa. Tampa. Tampa. Dirigir. 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 Negrau. 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 Árvora. 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 Lindo. 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 Visita. 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 Jovem. 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 Jovem Verde 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 Abaixo Abaixo Rompas Rompas Tampa Tampa Dirigir Dirigir Negrau Negrau Árvore Árvore Lindo Lindo Visita Visita Jovem Jovem Verde Verde Carn 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 Violino 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 Alto Alto Cão 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 Rápido 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 Rosa 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 Contagem 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 Rocha 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 rocha, pera, 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 caso, caso, caso. Caso, caso, carne, carne, violino, alto, 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 Cão Cão Rápido Rápido Rosa Rosa Contagem Contagem Rocha Rocha Pera Pera Caso Caso Trabalhos 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 Queijo 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 Camisa 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 Próximo 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 Cenário 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 País Colocar 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 Ampla 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 Tomates 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 Caixa 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 Trabalhos Caixa Trabalhos Caixa 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 Próximo, próximo, cenário, cenário, país, país, colocar, colocar. Ampla, ampla, tomate, tomate, caixa, caixa, areia, 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 mesmo, 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 Picnic, 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 Corp, Corp, Corp. Escova, 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 O, 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 Jogos, 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 Frango, Muitos, 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 Muitos. Restaurante 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 Areia Areia Mesmo Picnic Picnic Corpo Corpo Escova Escova Ou Ou Jogues Jogues Frango Frango Muitos Muitos Restaurante Restaurante Aniversário 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 Ocupado Ocupado Frequentemente 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 Modelo 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 Último 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 Viado 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 Flor 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 Aqui 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 Tarde 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 Chave 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 Aniversário Aniversário Ocupado 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 Frequentemente Frequentemente Modelo Modelo Último 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 Veado 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 Flor 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 Aqui 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 Tarde 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 Chave 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 Trabalho 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 Castanho 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 Melão 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 Dormir 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 Biblioteca 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 Maio 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 Encontro 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 Onze 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 Largo 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 Fica 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 Trabalho Trabalho Castanho Castanho Melão Melão Dormir Dormir Biblioteca Biblioteca Maio 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 Encontro 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 Onze Onze Largo 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 Fique 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 Vai 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 pais 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 amor 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 conhecer 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 Olavo 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 Joelho JOELHO MÃO FESTA BRAVO SAIR 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 VAI VAI PEIX PEIX AMOR AMOR CONHECER CONHECER OLHAVO OLHAVO JOELHO JOELHO MÃO 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 FESTA FESTA BRAVO BRAVO SAIR SAIR CHAPÉU 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 PISCINA 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 NOVAMENTE 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 nadar peça 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 pegue 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 amarelo 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 neve 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 lidar com lidar com lidar com lidar com chapéu 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 d d piscina 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 novamente nadar nadar peça 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 pegue pegue amarelo 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 neve neve lidar com lidar com lidar com chão 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 palavra 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 Refeição 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 Repetir 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 Curso 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 Leve 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 Gastar 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 Linha 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 Mar 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 Temporada 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 Chão Chão Palavra 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 Refeição 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 Repetir 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 Curso Curso Leve 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 Mar Temporada Temporada Sala 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 Aluna 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 Sentir 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 Anel 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 Avião 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 Plano 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 Guerra 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 Comprar 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 Conjunto. 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 Sala. Sala. Aluna. Aluna. Sentir. Sentir. Anel. Anel. Avião. Avião. Plano. Guerra. Guerra. Comprar. Comprar. Fechar. Fechar. Conjunto. Conjunto. Meçã. 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 Norte. 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 Transportar. 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 Grupo. Grupo 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 Fiume 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 Kerimbo 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 Irmão 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 Ocultar 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 Lago 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 Estrada 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 Maçã 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 Norte Norte Transportar 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 Grupo Grupo Filme Filme Carimbo 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 Irmão Irmão Ocultar Ocultar Lago 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 Estrada 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 Fora 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 Apreciar 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 Verão 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 Ônibus 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 Diversão 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 Cozinhar 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 Naquela 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 Experimentares 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 Vapor 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 Gosto 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 Fora Fora Apreciar Apreciar Verão Verão Ônibus Ônibus Diversão Diversão Cozinhar Cozinhar Naquela Naquela Experimentar Experimentar Vapor Vapor Gosto 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 Esquerda 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 Fogo 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 Dicionário 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 Errado 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 Desenhar 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 Nariz 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 Depois D Depois D Depois D Serviço 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 Cava 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 Doce 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 Esquerda 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 Fogo 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 Dicionário 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 Errado Errado Desenhar 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 Serviço Cava Cava Dos Dos Era 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 Antes 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Vane 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 Senhor Viagem Retorna 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 Atrás Detong Atrás Entras Atrás 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 E I I Era Era Ents Ents Fazer compras Fazer compras Buané Buané Senhor Senhor Lembrar Lembrar Viagem Viagem Retorna Retorna Atrás 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 I I I Forma 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 Luva 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 Quente 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 Prato 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 Vistem 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 Pato 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 Pare Baixo 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 Aguarde 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 Estranho 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 Mês 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 Forma Forma Luvã 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 Quente Quente Prato Prato Vestem 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 Pare Pare Baixo Baixo Aguarde 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 Estranho 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 Mês Mês Vermelho 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 Cantares 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 Faz 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 Livro 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 Excitares 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 son 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 quando 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 Wanda 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 Desculpa 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 Trazer 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 Vermelho Vermelho Cantares Cantares Faz Faz Livro Livro Excitar 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 Som 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 Quando 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 Wanda Wanda Desculpa 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 Trazer 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 Limitar 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 Sujo 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 Suéter 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 Placa 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 Pesado 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 Grosso 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 Manter 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 Sonho 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 Pedra 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 Morango 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 Limitar Limitar Sujo Sujo Suéter Suéter Placa Placa Pesado Grosso Grosso Manter Manter Sonho Sonho Pedra Pedra Morango Morango Forte 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 Dança 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 Corredor 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 O Longum O Longum O Longum O Longum O Longum Breve 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Cansado 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 Gritar 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 Juntos 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 Responda 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 Forte Forte Dança Dança Corredor 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 Longo Longo Greve 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 Do que? Do que? Cansado 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 Gritar 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 Juntos 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 Responda Responda Dizir 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 Centro 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 Pintura 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 Velozes 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 Cuidado 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 Profundo 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 Pergunte 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 Assento 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 Presente 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 Esqueço 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 Dizer 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 Centro 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 Pintura 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 Velozes 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 Cuidado Cuidado Pintura 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 Presente Esqueço Esqueço Casaco 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 Velho 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 Feliz 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 Genela 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 Impressão 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 Pato 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 Molhado 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 Acima 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 Concertar 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 Mesa 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 Casaco Casaco Velho Velho Feliz Feliz Janela Janela Impressão Impressão Pato Pato Molhado Molhado Acima Acima Concertar Concertar Mesa Mesa Nuvem 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 Lugas 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 Novo 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 Fumaça 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 Exemplo 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 Hora Ora Ora Vânta Ora Vânta escola pista 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 il 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 nuvem nuvem ligaço ligaço novo novo fumaça fumaça exemplo exemplo hora hora batata batata escola 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 lista lista il 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 danis 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 sel 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 tris 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 ovelha 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 qual 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 pin 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 piloto 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 Ilha 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 Carta 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 Gostar 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 Tennis Tennis Selva Selva Triste Triste Ovelha Ovelha Qual PIN PIN Piloto Piloto Ilha Ilha Carta Carta Gostar Gostar Café 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 Idiota 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 Importam 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 barco 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 a fruguete a fruguete a fruguete a fruguete boço 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 vaca 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 polícia 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 café café idiota idiota sino sino importam 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 questão questão barco barco no pirata foguete 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 Vaca Polícia Polícia Cheiro 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 Ponto 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 Pazinho 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 Pensar 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 BOCA 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 ROSA 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 POGÁS 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 BALÃO 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 ENTÃO 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 CHEIRO Cheiro Ponto Ponto Pauzinho Pauzinho Patim Patim Pensar Pensar Boca Boca Rosa Rosa Pogar Pogar Balão Balão Então Então Esporte 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 Caminhar Caminhar Falar 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 Interruptor 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 Por sorte, por sorte, por sorte, por sorte, braço, braço, braço. Todos, 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 de praia, de praia. Pressa, 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 pressa. Azul. 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 Exporte. Exporte. Caminhar. Caminhar. Falar. Falar. Interruptor. Interruptor. Por sorte. Por sorte. Por sorte. Braço. Braço. Todos. Todos. De praia. De praia. De praia. Pressa. Pressa. Azul. Azul. Banco. 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 Guache Guache Toque 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 Sombrio 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 Apartamento 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 Suco 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 Como 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 Saia 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 Calendário 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 Mulheres 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 Banco Banco Guache Guache Toque 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 Sombrio Sombrio Apartamento Apartamento Suco 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 Cuomo 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 Saia 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 Calendário Calendário Mulher Mulher Choro 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 Lavo 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 Botão 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 Darf 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 Tamanho 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 Escrever 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 Morrer 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 Perigoso 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 Chegar 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 Hamburger 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 Choro 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 Lavo 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 TAMANHO Escrever Escrever Morrer Morrer Perigoso Perigoso Chegar Hamburger Hamburger Lição 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 Registro 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 Mulher 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 Pequeno 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 Amiga 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 Par 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 Vestir 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 Só 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 Arquiris 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 Grande 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 Lição Lição Registro Registro Mulher 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 Par Vestir Vestir Só Só Arqueiris Arqueiris Grande Grande Moeda 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 Porta 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 Comer 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 Desperdício 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 Voa. 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 Quem? 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 Baixa. 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 Supermercado. 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 Templo. 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 Moeda. Moeda. Porta. 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 Comer. Comer. Desperdício. Desperdício. Prata. Prata. Voa. Voa. Quem? Quem? Baixa. Baixa. Supermercado. Supermercado. Templo. Templo. Música. 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 Bastão. 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 Volta. 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 Boa. 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 Rico. 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 Rico Manhã 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 Fraco 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 Arroa 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 Veja 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 Terminar 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 Música Música Bastão Bastão Volta Volta Bola 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 Rico Rico Manhã Manhã Fraco 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 Bolo 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 Gravata 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 Pé 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 Leite 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 Taxi 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 Ao longo Ao longo Dia 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 Através 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 Ter 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 Bolo Bolo Gravata Gravata Pé Leite Leite Taxi Taxi Sibonete Sibonete Ao longo Ao longo Dia Dia Através Através Ter Ter Doces 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 Topo 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 Espelho 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 Esperança 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 Discar 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 Entre 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 Clube 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 Maravilha 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 Açúcar 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 Dedo 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 Doses 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 Topo Topo Espelho Espelho Esperança 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 Discar 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 Entre 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 Clube 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 Dedo, dedo, uralha, 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 primo, 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 prazer, 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 mapa, 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 socorro, 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 passar, 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 cidade, 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 vidro, vidro, vidro. Vidro Abrir 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 Fita 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 Oralha Oralha Primo Primo Prazer Prazer Mapa Mapa Socorro Socorro Passar Passar Cidade Cidade Vidro Vidro Abrir Abrir Fita 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 Concedo 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 Campo 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 Cedo 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 Macaco 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 Ensinar 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 Suave 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 Barato 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Laranja 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 Período de Férias 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 Com sede Com sede Campo Campo Cedo 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 Macaco 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 Ensinar 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 Lá Suave 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 Barato 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 Em breve Em breve Em breve Laranja Laranja Período de férias Período de férias Sem 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 Despertar 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 Escritório 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 Manteiga 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 Ano 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 Virar 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 Chantar 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 Lápis 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 Você Você Vocé Vocé você somente 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 sem sem despertar despertar escritório escritório manteiga manteiga ano ano virar virar jantar jantar lápis 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 você você somente somente alguns 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 computador 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 quer 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 muito 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 pontapé 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 aldeia 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 problema 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 Coração 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 Dinheiro 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 Cinzento 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 Alonso Alonso Computador Quer Quer Muito Muito Pontapé Pontapé Aldeia Aldeia Problema Problema Coração Coração Dinheiro Dinheiro Cinzento Cinzento Vídeo 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 Aprender 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 Bolsa, deixei, 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 calça, calça, calça. Calça, notícia, 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 notícia. Aeroporto, aeroporto, aeroporto. Labio, 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 labio. Madeira, madeira. 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 Vídeo. Vídeo. Vejo. Vejo. Aprender. Aprender. Bolsa. Bolsa. Deixei. Deixei. Calça. Calça. Notícia. 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 Aeroporto. Aeroporto. Lábio. Lábio. Madeira. 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 Paz. 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 Paz Sim 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 Tornar-se 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 Lento 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 Senhora 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 Fino 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 Excelente Excelente Muito de Muito de Muito de Muito de Amanhã 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 Paz Paz Sim Sim Tornar-se 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 Lento 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 Senhora Senhora Fino 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 Ponto Ponto Excelente 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 Muito de Muito de Amanhã Amanhã Empurrada Empurrada Empurrar Empurrar Bonita 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 Relógio 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 De volta De volta De volta De volta Usar 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 Cama 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 Terra 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 Água 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 Usso 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 Sam Ombro 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 Bonita. Relógio. Relógio. De volta. De volta. Usar. Usar. Cama. Cama. Terra. Terra. Água. Água. Usso. Usso. Ombro. Ombro. Asa. 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 Gelo. 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 Ver. 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 Poucos. 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 Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Sopa. 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 Sopa Cobertura 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 Morto 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 Chuva 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 Fogão 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 Asa Asa Gelo Gelo Ver Ver Poucos Poucos Café da manhã Café da manhã Café da manhã Sopa Sopa Cobertura Cobertura Morro Morto Goto ỏ Á Chvy GL Federally Fogão Fogão Minuto 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 Hoje 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Médico 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 Oro 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 Machucar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Em Linha Rita Em Linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Caminho 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 Nós 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 Minuto Minuto Hoje Hoje Cópia de Cópia de Cópia de Médico 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 Machucar O suficiente O suficiente O suficiente Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Nós 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 Alta 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 Queimar 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 Bilhete 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 Venha 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 Tigela 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 Também 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 Homem 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 Maio 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 Fácil 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 Colina 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 Alta 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 Queimar Queimar Galete Bilhete Venha Venha Tigela Tigela Também Também Homem Homem Meio Meio Fácil Fácil Colina Colina Rainha 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 Debaixo 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 Trem 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 Mercado 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 Olho 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 Justo Descansar 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 Milhão 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 Pescoço 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 Rainha Rainha Debaixo Debaixo Trem Trem Mercado Mercado Olho Olho Milhão 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 Justo 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 Descansar 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 Milhão 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 Sim Pescoço Pescoço Mregon FIM Me Miu Miu Semana 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 Violão 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 Página 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 Enviar 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 Fresco 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 Chá 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 Cassete 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 Precisar 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 Com 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 Miu Miu Semana 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 Violão 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 Página Página Enviar 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 Fresco 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 Chá 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 Cassete Cassete Precisar 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 Com 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 Posso 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 Surpresa Surpresa Exercício 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 Classe 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 Escolher 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 Saltar 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 Folha 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 Doente 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 Plantar 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 Óptimo 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 Posso Posso Surpresa Surpresa Exercício Exercício Classe Escolher Escolher Saltar Saltar Folha Folha Doente Doente Plantar Plantar Ótimo Ótimo Devo 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 Sobre 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 Polvisão 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 Gordura 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 Navio 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 Autónomo 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 Canhava 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 Não 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 Começar 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 Ler 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 Devo Devo Sobre 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 Navio Outono Outono Caminhava Caminhava Não Não Começar Começar Ler Ler Esperar 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 Tipo 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 Faca 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 Mosca 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 Menina 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 Estrela 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 Estória Estrela 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 Março 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 Casa 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 Esperar Esperar Tipo Tipo Faca 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 Mosca Mosca Menina Menina Estrela Estrela História História Brilhante Brilhante Março 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 Casa Casa Dominaria 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 trusting Crus Sail Saia 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 Segura 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 Crescer 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 Mãe 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 Porquê 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 giz de cera futebol 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 branco 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 do 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 dominária dominária ceia ceia seguro seguro crescer crescer mãe mãe porquê porquê giz de cera giz de cera futebol 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 branco branco dó dó leste 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 acertar 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 tigre 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 eu 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 vou eu vou vou banulho 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 início 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 seco 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 Queluroso 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 Filha 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 Vento 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 Leste Leste Acertar Acertar Tigre Tigre Eu vou Eu vou Banulho Banulho Início Início Seco 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 Queluroso Queluroso Filha Filha Vento 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 Estação 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 Avô 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 Fazenda 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 Borda 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 Enfermeira 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 Frio Ouvir 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 Banco 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 Igreja 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 Boneca 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 Estação Estação Avô Avô Fazenda Fazenda Borda Borda Enfermeira 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 Banco 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 Igreja 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 Boneca Boneca Passeio 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 Gis 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 Pôr 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 Pão 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 Ponce Ponce Ponte Clima 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 Pausa 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 Mudança 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 Frente 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 Cruz 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 Passeio 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 Giz Giz Pôr Pôr Pão Pão Ponte Ponte Clima Clima Pele Pony A Descorda Olam Ponte festa Cruz Cruz Quieto 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 Pobto 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 Cheio 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 Viver 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 Luta 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 Narrafa 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 Comida 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 Cuomo 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 Sapato 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 Vegetal 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 Quieto Quieto Pobto Pobto Cheio Cheio Viver Viver Luta Luta Garrafa 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 Comida 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 Como Sap Sapato Vegetal 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 Comida Costruir 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 Senhorita Sniurita 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 The 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 Família 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 Nome 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 Segue 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 Com licença Com licença Eu 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 Louco 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 Ontem 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 Construir 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 Do Estes Espíritas Conselho Espíritas Do 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 Fa-mi-lha 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 Nome Nome Segue Segue Com licença Com licença Eu Louco Louco Ontem Ontem Motor 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 Puxar 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 Tia 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 Sul 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 2x 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 Seu Cidade 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 Vista 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 Montanha 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 Exposição 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 Motor 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 Puxar Puxar Tia Tia Sul 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 Duas Vezes Duas Vezes Seu 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 Cidade 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 LISTA LISTA MONTANHA 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 SUPOSIÇÃO SUPOSIÇÃO Preencher 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 LEVA 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 Fora 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 Sentar 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 VEI 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 Almoço PEPEL 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 MANGUEIRA 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 Juntz 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 Cor 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 Preencher Preencher Leva Leva Fora Fora Sentar Sentar Vem Vem Almoço Almoço Pupel Pupel Mangueira Mangueira Juntz Juntz Cor Cor Olá 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 Por que Por que Por que Por que Por que Câmera 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 Introduzir 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 Tocar 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 Círculo 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 Teto 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 Mau 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 Conversa 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 Tempo 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 Olá 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 Por quê? Por quê? Câmara 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 Introduzir Introduzir Tocar 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 Círculo Círculo Teto 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 Mau 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 Conversa 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 Tempo 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 Réi 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 de outros de outros caminhão 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 teste 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 cortar 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 postar 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 cabelo 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 porco 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 mundo 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 mentira 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 rei rei de outros de outros caminhão 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 Postar Cabelo Cabelo Porco Porco Mundo Mundo Mentira Mentira Ainda 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 Dólar 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 A A A A Cavalo 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 Legal 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 Tio 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 Parc 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 Rio 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 Estude 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 Noite 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 Ainda Ainda Dólar 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 A A A Cavalo Cavalo Legal Legal Tio At Estude Noite Noite Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Difícil 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 Em 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 Para 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 Creme 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 Ar 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 Copum 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 Factu 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 Perto 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 Banho 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 Para dentro Para dentro Para dentro Difícil Difícil Em 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 Para 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 Creme 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 Banho 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 No 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 Metade 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 Friado 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 Loja 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 Garoto 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 Certo 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 Jur 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 Estes Endereço 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 Bambida 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 Vela 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 Nome Nome Metade Metade Friado Friado Loja Loja Garoto Garoto Certo Certo Rir Rir Endereço 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 Bebida Bebida Vela 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 Pared 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 Cabeça 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 Tiro 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 Ganhar 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 Costumeiro 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 Bebê 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 Bem-vinda 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 Sveir 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 Pai 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 Gentil 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 Pared. Pared. Cabeça. Cabeça. Tiro. Tiro. Ganhar. Ganhar. Costumeiro. Costumeiro. Bebê. Bebê. Bem-vinda. Bem-vinda. Cheveiro. Cheveiro. Pai. Pai. Gentil. Gentil. Pai. Tiro. Tiro.